Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal pra fazer mais que alegria estar com vocês, eu e Guim Briloche, agora sem miopios, agora eu fiz uma cirurgia no olho, aliás é uma história mais emocionante, bota aí, sem ter que ir lá em cima, eu, vocês sabem, eu usava muito grau de miopia, era topeira mesmo brasileira, perdi o óculos, eu ficava preso num mundo paralelo, e aí eu falei, preciso operar, fui juntando dinheiro com um dinheirinho, consegui pagar cirurgia, mais alta tecnologia, que pega o olho aí, faz um olho robô, aliás, obrigado por fazer mais, sempre me ajudando a digerir os meus dinheiros, é digerir não, é gerir, né, digerir se eu tivesse comendo papel, eu acho que não é o certo, a gente não coma papel, né. Pessoal, para tudo, hora do mistério no canal pra fazer mais, ó meus óculos, quem será o youtuber misterioso? Olha ele aí, quem é o creator, youtuber, humilder, legalzer, misterioso? Pessoal, eis o tempo mais esperado por todos os contadores, que é a época do imposto de renda, e nós, povo brasileiro, amamos mais essa época, quando vem a restituição do imposto de renda. Você sabe o que é a restituição do imposto de renda? Você não sabe não? Então nós vamos explicar pra vocês. Declarar o imposto de renda nada mais é do que mostrar pra Receita Federal que você pagou todos os seus impostos referentes ao ano anterior com base nos seus bens e movimentações financeiras. Só que às vezes você acaba pagando mais do que devia de imposto, e aí a Receita Federal te devolve tudo aquilo que você deu a mais. Aliás, pessoal, pessoal, fica ligado, isso aí é pra quem fez um imposto de renda direitinho, fica ligado. Entra no site da Receita Federal, lá vai ter várias abas, você vai na aba meu imposto de renda e vai lá consultar a restituição. Lá você vai saber certinho, tintinho por tintinho, se você tem direito ou não a esse pagamento, tá bom? Mas, ninguém, o que eu faço com a minha restituição? Esse dinheiro que eu não imaginava que existia. O que é que eu faço? Esse dinheirinho pingou na minha mão, não sei. Nós vamos te dar uma ajuda, meu, pra fazer mais, pra te ajudar mais também. Pessoal, olha, eu tô aqui com o meu cartão, deixa eu tirar ele lá da casinha dele. Dá licença, cartãozinho, tudo bem? O que você tá falando? Ah, já pedindo pra você se inscrever aqui no canal pra fazer mais, tá bom? Deixa seu like e comenta aqui como é que foi a sua experiência em fazer seu imposto de renda, né, ô cartãozinho? Pessoal, olha, a primeira dica que a gente vai te dar é sobre aqueles boletos esquecidos. Talvez a restituição do imposto de renda seja a hora de você conversar com o seu boleto antigo aí, que tá com vontade de ser quitado, né? Uma parte dele, negociar alguma dívida. Você é daqueles que esquece de pagar boleto, você, né, tem um pouco de esquecimento, não tá tomando ômega 3 na hora certa. Então, atenção, vamos deixar aqui uma planilha pra você se organizar, tá bom? Tenho tanto medo disso, de... Nossa, eu morro de medo de não pagar. Aí eu deixo tudo em débito automático, eu sou o Zé Débito Automático. Quando eu vejo a minha mãe com um boleto de papel, eu falo, senhora, é uma dinossáuria? Pessoal, hora do YouTube misterioso e mais uma dica sobre o YouTube misterioso é que eles são dois YouTubers misteriosos e eles vão dar dicas de como achar dinheiro. Uuuuuh! Então, hein, aprendeu uma coisa nova. Você que não sabe nada, meu. Um curso profissionalizante, um curso educacionalizante, um curso cursionalizante. Então, uns cursos online, por exemplo, são uma boa pedida. Ou você que até tá home office e tem um tempinho livre. Vai, faz um curso profissionalizante. Proprealizante? Próp-próp-próp-próp-próp-próbralizante. Profissionalizante! Nossa, o profissionalizante foi profissionalizar na casa da professora. Fala rápido, vamos ver se isso é bom. Por exemplo, pra mim, humorista, né, sabe que tem curso pra fazer a plateia aí? Sem eu precisar, né, apelar pra nudez ou uso de animais silvestres, né, adestrados como onças e leões. Curso de línguas. Um curso de línguas, não só profissionalizante, mas um curso de inglês e espanhol. Eu fiz francês numa época. Je parle un petit français. Agora, por favor, je peço très bien que moi faça já uma instruição em canalé de pra fazer mazé. Eu gosto de vários filmes franceses. Je fais de la biciclete, que é um filme de bicicleta. Nossa, a menina espinha. Tom a la ferme, que é um cara que mora na fazenda. Tem a melipolene, né, aquela menina que come... Come... Murango. Pessoal, o youtuber misterioso. Na verdade, são dois youtubers misteriosos. Que coisa é essa? Como assim dois youtubers? Comentem aqui o que vocês estão achando. No futuro, nós vamos revelar quem é o youtuber misterioso. Ó, pessoal, mas é uma dica muito legal também pra você fazer com esse dinheirinho do seu restitution de l'impostão de renda. Agora que eu perdi falar pra ele, você me esquece. Ó, pessoal, pegue esse dinheiro do seu imposto de renda e que tal, que tal, hein, fazer uma boa economia, dona Maria? Ou uma emergência pra horas complicadas. Assim, uma reserva de emergência é uma boa opção pra você usar. Nós temos vídeos aqui explicando como você faz reserva de emergência. É difícil começar a reserva de emergência. Porque você tem seus gastos diários, né? Às vezes você tem uma baleia em casa que come salmão mais de 70 quilos por dia. É difícil começar. Então, usar esse dinheirinho da restituição do imposto de renda é um bom começo. Nesses dias, queimou o cabo HDMI da minha televisão. Eu nunca vi isso acontecer no mundo, meu. Queimar o cabo HDMI. Tive que comprar e eu não tinha dinheiro. Aí eu falei, ah, eu lembrei. Tinha uma reserva de emergência. Fui lá e usei pra comprar o cabo HDMI. Nem a moça que vende cabo HDMI acreditou. Falou, não acredito. Esse cabo é inquimável. Eu falei, é, mas lá minha casa, tudo é possível. É, bambuluar a minha casa. Tudo pode acontecer. É, aquela reforma na sua casa. Esse balde que tá no meio da sala, né? Da goteira. E esse azuleiro que tá pela metade. A casa sem reboco. E a laje lá que tá pela metade. Perigo a vó escorregar. Faz uma coisa boa pra sua vovózinha que não aguenta mais pisar emprego. Tira aí de dentro de você esses irmãos da obra que tá aí te sufocando dentro da gaiola. Solta ele. Pessoal, estamos indo nessa, mas antes eu vou dar uma lembrada pra você de novo. Quer saber se você tem direito à restituição do imposto de renda? Entra no site da Receita Federal. Aí vai ter uma seção, meu imposto de renda. Na seção meu imposto de renda, você vai lá consultar a restituição. Lá você vai saber se você tem direito à restituição, a receber o dinheiro ou até pagar. Então fica ligado, hein? Aliás, a palavra restituição é uma palavra muito bonita. O substantivo feminino é restituição, que vem de restituições, né? Do grego restituições, que é isso. Eu não sei se é verdade. Mas restituição é quando tem algo a mais que você precisa receber, né? Sobrou. Não. Você pagou mais. Calma. Eu vou te devolver. Então aqui uma restituição do valor um pouquinho a mais cedeu. Isso é restituição. Pessoal, hora de revelarmos um youtuber misterioso que na verdade é matando o Mateus a grito. São dois youtubers. Sobre o Mateus e o Guigo. Você não imaginava, né? Agora eu vou ensinar vocês como achar dinheiro. E lembra, gente? Curte e compartilhe aqui o Pra Fazer Mais com seus amigos, seus afiliados, primos, tias, avós. Vou ir no Nesp, pessoal. Na minha nave especial. Olha a minha alavanca. Os editor falam aqui. Que que é isso, meu? Não dá pra fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.